Chega Olha que a linda de foto E caminhando os alunos Há mais coisas pra ver E a imaginação Muito mais que o tempo permitir E são tantos caminhos pra se seguir Que lugares pra se descobrir Que o sol nos verá O azul desses céus Nos mantém nesse rio ao fluir É o ciclo sem fim Que nos guiará A dor e a emoção Com fé e com amor Até encontrar O nosso caminho Nesse ciclo Nesse ciclo sem fim Nesse ciclo sem fim Nesse ciclo sem fim